Na última quarta-feira, dia 2 de junho, foi realizada a comemoração dos 69 anos de Maria Raimunda Pereira, mãe de Raí Veras, e tudo começou pela manhã, com queimas de fogos e a turma preparando o almoço que foi oferecido aos parentes e amigos. E a noite teve reza, em agradecimento à restauração da saúde contra a Covid-19. E assim foi o dia da aniversariante Maria Raimunda Pereira. Legenda Adriana Zanotto